Item 29, processo 48.522, 32 de 2008, 53. Análise do termo de intimação, número 1026 de 2012, lavrado pela SFG, em desfavor da empresa Lambari, geradora de energia SA, com a proposta de aplicação da pena de divulgação da autorização em face de descumprimento do cronograma de implantação da UTE Maracanau 2. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Em 16 de 10 de 2007, a UTE Maracanau 2, propriedade da Lambari, geradora de energia SA, vendeu energia no quinto leilão ao menos 5, compromisso de entrega de energia a partir de 1 de 1 de 2012. O cronograma de implantação da usina foi estabelecido pela portaria MME 96 de 2008. Nos dias 1 de 4 de 2010 e 13 de 2 de 2012, a SFG constatou o descumprimento de marcos do cronograma e emitiu o sistema de notificação 117 e 33, atestando que a implantação da usina estaria com o cronograma atrasado. Em 12 de 3 de 2012, a Lambari apresentou manifestação ao TN. Em 21 de 5 de 2012, se reuniu com a SFG e apresentou a estratégia para a construção da sistema elétrica vencedora do ano a menos 3, a menos 5 de 2008 e da UTE Maracanau 2, vencedora do ano a menos 5 de 2007. Em 4 de 7 de 2012, foi levado o TN 159, tendo em vista a manutenção da situação da usina, somado à não celebração dos contratos de conexão e de uso do sistema de transmissão. Em 25 de 7 de 2012, a Lambari apresentou manifestação ao referido TN. Em 29 de 8, a SFG emitiu TI com proposta de revogação da autorização da UTE Maracanau 2. Em 1 de 10 de 2012, foi sorteado para relatar o processo. Em 24 de 9, o interessado apresentou defesa administrativa contra TI. E em 25 de 9, a Termo Norte Energia Limitada apresentou documento em que ratifica as tratativas com a Anabari que envolvem a aquisição da UTE e sua transferência para o município de Porto Velho. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não examinou esse caso, mas o que se verifica, do ponto de vista jurídico aqui, é que a inflação está caracterizada, não tem nem início da obra ainda. Os TNs foram lavados, a empresa apresentou sua defesa sem, na verdade, apresentar nenhum fundamento novo em relação ao que já tinha sido examinado anteriormente, e o eventual limitação em relação à decisão judicial. Nesse caso, não há, porque o mandado de segurança da qual essa empresa é uma das impetrantes, na verdade, coloca alguma restrição em relação ao aporte de garantias, mas ela não está coberta por liminar que impede revogação de autorização. Então, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A empresa não conteste a caracterização da não conformidade. Em sua defesa, informou que estaria em negociação para incorporação de novo sócio estratégico e tal condição ensejaria a revisão da punição aplicada. Segundo a recorrente, o novo sócio seria o Grupo Termo Norte, para o qual é pretendida a transferência da autorização da UTE Maracana U2. O fundamento do recurso consiste em buscar demonstrar as vantagens decorrentes da transferência do controle acionário pretendido pela Lambari e pela Termo Norte. Na prática, seria como se a autorga da UTE Maracana U2 fosse transferida para a UTE Termo Norte I, em operação a um bom tempo. Acho que a Lei nº 10.848, de 2004, parágrafo 5º e 6º do artigo 2º, ao distinguir a energia velha da energia nova, não permitiria que a transação fosse realizada. Eu pedi para deixar o processo parar de tarde, porque eu quis ter certeza de que já não haveria um processo aberto aqui na ANEL para essa transferência de autorga, e constatei que não. Destaque-se ainda, que o compromisso de entrega da energia por parte da UTE está bastante prejudicado, com atraso de 12 meses da data prevista no CCA. Agrava tudo isso, o fato de a empresa sequer ter começado a usar o da usina, seja lá onde for localizado, quem viabiliza aceitar o pleito de arquivamento do TI. Em relação ao aspecto comercial, é importante registrar que a aplicação da penalidade por não aporte de garantia financeira por falta de laço contratual está suspensa por determinação de eliminar, que é essa que o Procurador-Geral fez referência. Portanto, a penalidade aqui discutida de respeito ao atraso no cronograma de implantação da UTE e não a qualquer atuação do agente na CCA. A empresa, pelo que consta dos autos, exerceu plenamente seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que apresentou suas defesas nas diversas etapas do processo, desde a emissão do primeiro TN, em fevereiro de 2012, até o presente TI, que foi emitido em agosto do presente ano. Desse modo, o processo punitivo foi adequadamente instruído, conforme o entendimento da Procuradoria em pareceres, como o 191 de 2011, emitido em 7 de quadro. Diante do exposto do que consta do processo ser listado, voto pela aplicação de penalidade de evalgação do áudio de autóquio, que autorizou a alambarí geradora de energia CCA a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da UTE Maracana U2, localizada no município de Pecém, Ceará. É o voto. Em discussão? Esse leilão é de 2007, 2008, é para não ter nenhum orgulho dele. Já tem umas três, eu sinto implantado, doutor. Só as exceções da regra. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela aplicação da penalidade de revogação do áudio de autóquio, autorizou a alambarí geradora de energia CCA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Maracana U2, que é o município de Pecém, Ceará. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.